Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, Osmar Cola. E olha só, link do arrasta pra cima vai sair. É isso aí que nós vamos conversar hoje. Olha só, não é que o arrasta pra cima vai sair, tá? Vai ter o arrasta pra cima, só que vai mudar o formato, tá? Em vez de você arrastar pra cima, simplesmente vai ter uma opção, um link. Um link onde você vai colocar em forma de adesivo, aqueles adesivos que a gente tem hoje, normais, que a gente sempre pega lá, vai lá em forma de adesivo, já vou mostrar aqui na tela também, num celular mesmo, pra você entender melhor. Mas vai ter lá a opção link. Aí você vai clicar em link e a pessoa quando vê uma imagem, um produto, um serviço teu, simplesmente não vai precisar arrastar pra cima, ela vai clicar no link e vai abrir, vai jogar a pessoa lá pra uma outra forma. As normas pra você ter essa opção de link também exige que você tenha mais de 10 mil seguidores, isso ainda não mudou, tá? Então, pra você ter esse formato link pra colocar nas suas imagens, nos stories, pra divulgar, você ainda precisa ter os 10 mil, tá? Vamos lá, como é que vai funcionar, como é que vai ficar? Deixa eu mostrar aqui na tela. Se você já ligou o teu Instagram e essa mensagem que tá aqui do lado apareceu pra ti, é porque vai estar preparando o teu Instagram, já está sendo preparado pra que você comece a receber links, tá? Se você não recebeu essa mensagem, é porque tu tem menos de 10 mil ou ainda não tá chegando essa nova atualização do teu Instagram, tá? E a opção do botãozinho link, ele vai ficar no formato tipo esse aqui também, que eu vou deixar aí do lado na tela pra vocês verem, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui na tela do celular pra mostrar mais ou menos pra vocês entenderem onde é que vai ficar. Muito bem, pessoal. Tô com meu celular aí do lado. E olha só. Vou pegar e vou mostrar pra você aqui, ó. Aqui em cima, quando a gente vem colocar aqui uma publicação, por exemplo, de alguma coisa, um Stories, por exemplo, a gente vem no Stories, a gente vem aqui e procura alguma coisa aqui, por exemplo, vamos colocar um post aqui, ó. E aí você vem aqui em cima dos adesivos, ó. Aqui em cima, nesses lugares aqui, é aqui no meio, onde tem todos esses adesivinhos aí legais, vai ter uma opção escrito link, tá? Vai aparecer um formato link e aí você vai clicar nele pra adicionar ali nos seus no seu Stories. Você vai clicar em link como se fosse um botão link, por exemplo. É, o mencionar. É, o mencionar, por exemplo, que vai ficar igual isso aqui, pessoal, só que escrito link. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que colocar o link, vai colar o link lá como se fosse, por exemplo, aqui, ó, da web. Então você vai colocar o teu link ali, vai dar ok, vai colocar ali na tua foto, vai aparecer, só que vai aparecer na imagem ali em cima, vai estar escrito link. Então a pessoa clica em cima do link e já vai abrir, não vai precisar ficar arrastando pra cima. E só, somente, clicar em cima do link pra direcionar pro site ou pra qualquer lugar que tu queira direcionar essa pessoa, tá? Acho que deu pra entender, né, pessoal? Então, pessoal, mais uma dica aí sobre o Instagram, tá? O Instagram tá sempre mudando e se atualizando. Então, se valeu a pena, se você não sabia dessa dica e gostou da dica, gosta de estar informado e sempre bem atualizado sobre as redes sociais, marketing digital e tudo mais, então se inscreve no canal aí e ative as notificações, tá? E já vai deixando um like bem legal. Ah, e se você trabalha com alguma venda de algum serviço de produto digital ou físico, ali na descrição do vídeo tem muitos vídeos que vão ajudar você a divulgar produto e vender também. Então, rola um pouco dela. Rola um pouco abaixo aí pra você ver os outros vídeos sobre programas embaixo, tá? Até mais então, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho